O que me importa é saber que ela tem uma segunda intenção Eu vejo no seu olhar Eu não me importo de levar suas toalhas Se você ficar molhado eu tô aqui pra julgar Do que ela gosta, eu tenho até demais 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 Ouvindo o som, tomando o sol e olhando o mar Com água na boca esperando ela passar Eu não me importo de levar suas toalhas Se você ficar molhado eu tô aqui pra julgar Do que ela gosta, eu tenho até demais 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 Ouvindo o som, olhando o mar Com água na boca esperando ela passar Tô feliz pro que ela tem Se ela vem ela me trouxe Eu também tenho o que ela quer Tá ligado, amor é doce Me tirando o sufoco desse mundo Que ela não sou Ouvindo o de você pra mim é bom Me tirando o sufoco desse mundo Que ela não sou Ouvindo o de você pra mim é bom Do que ela gosta, eu tenho até demais 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 A CIDADE NO BRASIL